Mas olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer de chegar lá É pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papapá melhor Que o meu Quem manda na tua cama sou eu Vai lá, tu vai rodar E não vai achar, achar um papapá melhor Que o meu Quem manda na tua cama sou eu Eu disse olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer de chegar lá Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papapá melhor Que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar um papapá melhor Que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sua música pôr todo mar Sua música pôr todo mar